O mês de Abril e o mês de Maio vai ser o segundo duplo de meses, a segunda dupla de meses em que vamos ler Stephen King. Mas eu estive a pensar bem e se calhar vamos mudar um bocadinho as regras nestes, pelo menos nestes dois meses. A minha ideia para estes dois meses inicialmente era lermos o The Richard Bachman Books, que são alguns contos e novelas, eu acho que são novelas, as novelas que o Stephen King escreveu como Richard Bachman. Mas eu sei que é muito difícil e nem toda a gente está interessada em ler coisas escritas pelo Stephen King como Richard Bachman. E então eu estava a pensar, abrir os horizontes e como Abril também é a altura de Abril Contos 1000, usar esta oportunidade para as pessoas, se quiserem ler qualquer livro de contos ou qualquer conto ou novela do Stephen King, não têm que ler o livro inteiro, pode ser apenas um conto, até porque há vários pequenos contos do autor disponíveis na internet. E assim, se quiserem experimentar pela primeira vez ou continuar a ler Stephen King, é mais fácil do que estar a pôr só a direção para um livro que até nem é tão fácil de encontrar e não é em português. E assim, se quiserem ler um conto ou novela que existem, alguns existem em português, será mais fácil para outras pessoas participarem. Como é que a discussão vai ser? Eu não li os contos todos de Stephen King, nem as novelas todas de Stephen King, mas eu acho que pode ser interessante as pessoas apresentarem, sem spoilers, neste caso terá que ser sem spoilers, porque há pessoas que poderão ter lido, mas apresentarem, darem opinião se gostaram da escrita do autor, se não gostaram da escrita do autor, por se falarem um pouco sobre a sua experiência de leitura e o que é que acharam da história que leram. Eu vou apenas dizer-vos e depois vou deixar aqui ao lado as capas dos livros, de todos os livros de contos barra novelas do Stephen King. O primeiro é o Night Shift, que em português ficou turno da noite. Eu penso que o livro esteja escutado, mas pode ser que alguém consiga arranjar em algum alfarrabista ou em segunda mão. O segundo é o Different Seasons, que em português ficou estações diferentes. É talvez um dos livros de contos barra novelas que tem duas das novelas mais conhecidas do autor, porque existem duas excelentes adaptações destas novelas. Uma delas é de Shawshank Redemption e o outro é o Stand By Me, o filme, o conto barra novelas chama-se The Body. Depois é o livro Skeleton Crew, que são vários contos. Eu penso que é o Skeleton Crew que tem a novela The Mist, é logo a primeira novela, mas existem também versões do The Mist sem o resto dos contos. Depois a seguir é o The Backman Books, que eu já vos mostrei. Mas eu vou deixar provavelmente aqui a capa também. Que são as quatro novelas que o Stephen King escreveu como Richard Backman. Eu provavelmente irei ler a primeira, que é Rage, e que é extremamente difícil de encontrar porque está fora de impressão há muitos anos por opção do autor. Depois irei explicar mais sobre isso num outro vídeo. Depois é o Four Past Midnight, que em Portugal está dividido em dois livros, que se chamam Meia Noite a 2 e Meia Noite a 4. E eu gostei bastante deste livro ali o ano passado. Duas das novelas também foram adaptadas para... Uma delas para cinema, com um filme com o Johnny Depp, que agora não me recordo o nome do filme. E o outro tem uma de ficção científica, que é o The Langoliers, que aparece num episódio de... De uma série ou de um filme, já não sei. Eu acho que existem as duas coisas. Depois, Nightmares and Dreamscapes, que penso que seja só de contos. Heart in Atlantis, é um livro que tem três contos à volta... E penso que estes contos estejam de alguma maneira relacionados com o The Dark Tower. Mas não sei como, porque não os li. E sei que pelo menos um deles o que dá o título a este livro. Uma das personagens é... É não. Foi o soldado no Vietnã. Também tem uma adaptação cinematográfica com o Anthony Hopkins. Depois, o Everything's Eventual, ou em português, Boléia Arriscada. Tem vários contos. E pelo menos um deles foi adaptado a cinema. Que é o 1400 e qualquer coisa. E o número são péssimo, portanto. Nem o título deste livro. Fica na minha cabeça. Livro barra filme. Depois é o Just After Sunset. Full Dark, No Stars, em que a primeira novela, o 1922, foi adaptado o ano passado para uma série no Netflix. The Bazaar of Bad Dreams. E por último, uma novela que foi publicada o ano passado. Wendy's Button Box. Portanto, podem ler qualquer um destes livros. Se procurarem na internet, mesmo sem fazerem download de nada, podem ler vários contos do autor, que fazem parte de vários e diferentes livros. portanto, para participar, basta escolher um conto ou uma novela. E depois discuti-la no grupo do Goodreads. Conto com vocês para mais uma leitura de Stephen King. E... Até ao próximo vídeo. Até ao próximo vídeo.